Agora a gente fala de um caso que causou bastante repercussão e muita revolta, né? O do motorista que admitiu ter bebido quatro cervejas antes de bater no carro de uma família, pagou fiança e saiu da prisão. A liberdade dele custou 10 mil reais. Custou barato, hein? Já um bebê que estava nesse mesmo carro atingido ainda luta pela vida e está internado na UTI de um hospital. O motorista responde o processo em liberdade depois que pagou uma fiança de 10 mil reais. Pedro Henrique Batista de Jesus vai prestar um novo depoimento na delegacia. O interrogatório foi marcado depois de um pedido da defesa dele. Para que ele possa esclarecer como se deu o acidente, como ele estava, qual o grau que ele estava, enfim. Porque o valor da confissão por si só na delegacia desacompanhada de um delegado, nós temos que ver com reserva. A batida flagrada por uma câmera de segurança. Após ser atingido pelo gol que era conduzido por Pedro, o Corolla é arremessado contra o muro. Repare o desespero das pessoas que correm até uma criança de dois anos que caiu fora do carro. O motorista que vinha logo atrás viu como tudo aconteceu. Anteriormente já havia um gol fazendo zigue-zagues nessa via principal. E no momento que ele pegou a faixa do ônibus em alta velocidade, a família que ia entrar na conversão à direita. Deu seta, normalzinho, mas como o carro vinha em alta velocidade, não pôde evitar a colisão. No primeiro depoimento, o motorista do gol confessou que havia ingerido cerveja antes do acidente. Ele estava conversando com os amigos, bebiam umas quatro, cinco cervejas, estava indo embora, entrei na direita, ele entrou direto e bati. Orientado pelo advogado, ele não fez o teste do bafômetro. Não seria importante ele ter feito o teste do bafômetro? Não, para a defesa não, porque a defesa, eu como advogado, eu tenho que fazer o melhor para o meu constituinte dentro da lei. Como eu sempre falo, eu não afianço, eu não comungo com quem bebe uma cervejinha e vai dirigir. Mas eu tenho que advogar para o direito do acusado. E o direito do acusado permite para que ele não possa fazer prova contra ele. E isso vai ser demonstrado durante toda a instrução processual. O homem também assumiu que estava acima da velocidade permitida da via e ainda comentou que ficou abalado com o estado de saúde da criança. Eu fiquei mais desesperado por causa disso. Eu fiquei mais desesperado por causa disso. Porque eu vi que ela estava respirando, mas estava com uma instrução bem fraca e eu fiquei mal por causa disso. Tudo que acontece com a criança é sempre lamentável, né? Como eu falo, é uma fatalidade, porque o meu cliente, ele é um menino bom, ele tem família, ele trabalha, é portador de ótimos e intocáveis antecedentes. Mas ele vai responder o processo. Todas as vezes que ele for chamado para prestar esclarecimentos em favor da justiça, ele vai comparecer acompanhado da minha pessoa, que sou seu advogado, e vai esclarecer tudo e vai responder nos termos que a lei prevê. A criança foi levada ao HU e segue entubada na unidade de terapia pediátrica. Além de analisar as câmeras de segurança da região, a polícia vai ouvir as pessoas que estavam no carro e outras testemunhas. O delegado ainda aguarda a evolução do quadro de saúde da criança para concluir o inquérito. A fatalidade de advogado, ele confessou, admitiu que bebeu, dirigiu. A gente está falando de uma criança que está internada em estado grave há bastante dias. Como é que fica essa história? Apaga a fiança e sai por isso mesmo? E a família dessa criança? Quero ver quem é que vai responder, né? Quem é que vai trazer respostas para essa família? Tchau, tchau, tchau.